Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é David Baltazar, estamos fazendo um curso de Cakewalk, a versão nova da BandLab Cakewalk hoje pertence à empresa BandLab e é gratuito, é um dos poucos downs gratuito, 100%, gratuito, grátis, não paga nada, não tem trial Tem trial, mas se ativou, é seu, você não tem que pagar nada mais, nada menos, nada mais, então é isso, um down gratuito realmente Seja bem-vindo ao canal, hoje a gente vai ver um pouco de edição de áudio, começar essa parte de edição de áudio Já gravamos áudio no vídeo anterior e estamos, se chegou agora, nesse vídeo, tem uma playlist aqui embaixo Já se inscreve, ativa sininho, deixa seu like e compartilha, porque amanhã vai ter um novo vídeo Sininho ativado, você vai receber em primeira mão o novo vídeo, tá? E deixa like, porque o YouTube vai saber que você gostou E vai te entregar, se não, mesmo com o sininho, não é capaz de não receber, tá? Então deixa like, que é muito importante Vamos lá então, vou mostrar um pouquinho, a gente tá, é, só pra comentários, tá? Esse que é o Alco, tá instalado em um notebook com Windows 7, Windows mesmo, pode ser 10 também Mas tá com Windows 7 e sem interface de áudio, tá? Eu tô usando, assim, a, normalmente um computador PC Ele não é preparado pra gravar áudio, então a gente tá fazendo a parte mais, do jeito mais difícil mesmo, tá? Houve um pouco de latência nessas gravações, porque, é, ele tá tocando esse áudio e eu tava gravando esse Aqui é o violão 1, aqui é o violão 2 E depois, na hora de gravar o vocal, ele não conseguiu gravar, tá? Ele ficou muito atrasado Então, eu separei essas duas trilhas, gerei uma trilha guia e gravei o vocal e importei, tá? Então tá tudo aqui Vamos ouvir o primeiro violão? É, só pra comentar, uma sequência de acordes, tá? O tom é dó maior, é, o que eu fiz é dó, sol, lá menor e fá Esse é o primeiro violão, vamos só ouvir ele pra gente, pra gente ver o áudio Áudio estéreo, tá? É, só pra gente ver o áudio Legal, né? Esse é o primeiro violão O segundo violão é um violão dedilhado, em cima dessa base Dó, sol, lá menor e fá Estéreo, tá? Tem aqui, ó, tem duas ondas 120 ppm, tá? E aqui é só o vocal Eu tô dando play separado Só pra vocês verem cada um dos itens gravados, tá? Aqui é um vocal, então eu vou colocar mais pra frente Pra não perder muito tempo, basicamente, ó Foram pra vocês, ó Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Perfeito? Só um comentário Repare que aqui, essa onda é estéreo, né? São duas ondas Aqui é mono, tá? Sempre vocal em mono Soltar tudo ao mesmo tempo Só pra vocês verem Aqui tem uma trilha MIDI Que no meio nem tá sendo usada Mas vamos lá Eu vou soltar tudo Só pra vocês entenderem Essa gravação inteira, tá? Vamos lá pro começo Soltar tudo Tem dois, no começo tem dois compassos Que acabou ficando só pra ppm, né? Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk By BandLab Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Legal, um áudio básico, né? Mas só pra gente ter uma ideia Já violões, voz, né? Que muita gente toca aí Por aí, em barzinho Ou gosta de violão e voz Já dá pra fazer isso daqui, né? Legal? Vamos lá, então Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês A edição de áudio Vou comentar também esse detalhe Também, se você quiser poupar, né? Load em sua máquina Também tem o Archive Que é esse cara aqui O arquivo Quando você arquiva uma trilha Ela não vai ser tocada E vai poupar CPU também, tá? Nos casos, eu queria tocar com as duas juntas Gravar o vocal Por isso que eu deixei Mas eu poderia arquivar essa trilha Ela vai ficar essa daqui, por exemplo, né? Ela não vai ser tocada Então vai ser tocada esta e esta apenas Vou mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Curso de Cakewalk Se eu arquivar essa também Isso vai poupar CPU, tá? Não toca, ó Curso de Cakewalk É uma outra forma também Quando você tem muitas trilhas Só que o ponto do arquivo é o seguinte Você não vai ouvi-la, né? Esse é o ponto, tá? Mas se tem uma trilha que você não está usando Como coisa, arquiva ela Isso vai poupar CPU também Mostrar um detalhe também pra vocês Caso você queira gravar várias vezes a mesma trilha E não quer perder as versões, tá? Você vem aqui, ó No Preferências ou P Legal? No Projeto Gravar Tá vendo aqui? Você tem os modos de gravação Então você vai ter Composição, Substituir, Som sobre Sound Tá? Ou um Sound ou um Sound Então, nesse caso específico Se você der Substituir Quando você gravar em cima dessa trilha atrás Ele vai gravar novo Ele apaga a antiga e grava por cima Sound ou um Sound ou um Sound sobre Som Você vai gravando Ele grava de novo Grava de novo Grava de novo Então essa é uma dica que eu também daria aqui nesse vídeo, né? Quando você habilitar Deixar o Som sobre Som Caso você queira manter todos os takes, né? Exemplo Você vai gravar um vocal Muitas vezes você cantou na primeira vez de um jeito Na segunda de um outro Você quer usar um pedaço de cada uma delas Nessa Sound ou Sound Você vai ter tudo isso arquivado, tá? No caso Então, daria essa dica também Default a composição Perfeito? Permitir armar durante a reprodução e gravação Tem algumas opções aqui de punch e tal Mas esse item Sound ou Sound é bem interessante pra você, tá? Caso você queira Vai aumentar espaço em disco Vou usar mais máquina, tudo Mas é interessante que você não vai perder as anteriores, tá? Perfeito? Dá Apply e OK Dá uma dica também pra vocês O que acontece? Quando você grava Você tem uma trilha armada Pra gravação, tá? E já tem alguma coisa aqui, ó Ele pode gravar em cima Isso que já tem Perfeito? Então você tem Você tá gravando a sua música Já tem Por exemplo, aqui, ó Já tem essa trilha Ele vai gravar em cima do som que já tem Se você não quiser perder isso daqui Você pode habilitar Vem aqui em Preferências Ou P, né? Tem aqui Gravar Projeto Gravar Tá vendo esse Gravar? Você tem uma opção Composição Substituir Perfeito? Dá uma checada no seu Substituir Ele vai gravar por cima mesmo E acabou, né? Ele vai apagar a antiga Tem esse som sobre som, ó Sound on Sound, tá? Som sobre som O que é isso? Som sobre som significa o seguinte Ele vai gravar a primeira Gravou a segunda Ele vai manter a primeira E gravar por cima Mas mantendo o histórico Então vai ficar um monte de trilha Você vai expandir E vai poder pegar qual das versões você gostou mais Isso é legal Quando você vai gravar vocal O cantor cada vez Tá cantando de um jeito Então você fala assim Poxa, eu gostei da primeira vez Que ele fez desse modo E no final Daquela outra forma que ele cantou, né? Tipo, no quinto take Ele cantou de um jeito que eu adorei Só que o começo Eu gostei do primeiro take Então você consegue Reutilizar metade de cada áudio, né? Tá? Você não perde o som Então esse Sound on Sound É interessante Vai ocupar mais discos, sim Vai ocupar um pouco mais de processamento Mas ele vai gravando por cima, né? Ele grava por cima Mas mantém o histórico Nesse caso, substituir Ele grava por cima E apaga a anterior, tá? O default é a composição, tá? Que ele faz um misto Entre, depende de cada caso Ele faz um misto Entre esses dois Mas o Sound on Sound Pra vocal É bem interessante Então eu darei essa dica Pra vocês aí Falar um pouquinho O que é o Cakewalk, tá? O Cakewalk Aqui pelo próprio site Da Cakewalk, tá? O Cakewalk É uma ferramenta profissional Para criar sons e músicas No seu computador pessoal Ele foi projetado Para músicos Compositores Arranjadores E engenheiros de áudio E produção Desenvolvedores de multimídia De jogos E engenheiros de gravação O Cakewalk Suporta a Wave MP3 Ondas ACID WMA AIFF E outros formatos populares Fornecendo todas as ferramentas Necessárias Para a realização De um trabalho Com qualidade profissional De maneira rápida E eficiente O Cakewalk É mais do que um pacote Integrado de software De criação de áudio Digital e mídia É uma plataforma Expansível Que pode funcionar Como o sistema nervoso Central do seu estúdio De gravação Com drivers para hardware De áudio comum De alta qualidade Suporte completo A plugins de áudio Sintetizadores De software Studio Wear Plugins MIDI MFX E MIDI Machine Control MMC de equipamentos MIDI externos O Cakewalk Pode lidar com seus projetos Mais exigentes Então realmente O Cakewalk É algo de última geração Que vale a pena Você conhecer Além disso é gratuito Aí você pode aprender E usar para sempre Essa é uma grande vantagem Do Cakewalk É uma grande vantagem É uma grande vantagem Obrigado.